Atenção, notícia séria agora, é do doutor, é do doutor Claus, olha a denúncia grave que nós vamos colocar. Há três dias, acho que foi terça-feira, aquele cirurgião plástico que está sendo acusado de abusar sexualmente de pacientes. O que que eu falei? Ah, você é o dono da razão? Falei não. É a mesma coisa daquele, do João de Deus, do Abdel Massif, né, quando tem uma denúncia de abuso, esse cara era renomado, cirurgia plástica, todas as madame, só que agora é o seguinte, já tem mais de 15 mulheres, e nós temos uma denúncia que ele chegou na época abusar de uma menina, hoje ela tem 20 anos, mas ela tinha 14, foi fazer um procedimento na clínica dele, tá? É a Paola Viana comigo? Bem, vamos lá, ontem ele foi ouvido da polícia, Paola, o que que ele disse pra polícia? Em seguida já tem reportagem, balança. É, Geraldo, durante depoimento à polícia, esse cirurgião negou todas as acusações. Ele disse, inclusive, que não teria nunca participado de nada disso. O cirurgião plástico Klaus Brodbeck, que atua em uma clínica de Porto Alegre, tem mais de 30 anos de carreira, é um médico bem renomado, e está sendo investigado por crimes contra a dignidade sexual das pacientes. As denúncias de que o médico cometou abusos começaram a ser investigadas no início do ano. Alguns episódios teriam acontecido no ano de 2007. Relatos dão conta de que o médico sugeria que procedimentos estéticos fossem pagos com sexo. Já são mais de 70 denúncias até agora, Geraldo. Você pensou, o cara chegava o seguinte, você ia fazer o procedimento, ele pedia pra mandar fotos, aquele de aquelas fotos. Aí depois ele falou assim, não precisa pagar não, você não pode fazer outra coisa pra mim não. Ela falou o quê? E aí ele pedia, sexo. Olha só a reportagem, na época ela tinha 14 anos de idade, hoje tem 20. Vamos ver juntos? Balança. A vítima fica de costas pra câmera porque não quer mostrar o rosto. Ela tem medo e vergonha do que aconteceu em 2001, quando tinha apenas 14 anos de idade. Diz ter sido uma das vítimas do cirurgião plástico de Porto Alegre, Klaus Wietzzi Brodbeck. Eu era uma criança, né? E eu saí com tanta vergonha que eu não tive coragem de falar pra minha mãe o que ele estava fazendo. Tudo começou com o sonho de realizar um procedimento estético. A vítima hoje, com 34 anos, naquela época era apenas uma adolescente. Tinha uma pequena imperfeição no nariz e queria mudar isso. Prestes a fazer 15 anos, os pais resolveram dar de presente a rinoplastia, que é a cirurgia no nariz. Decidiram procurar pelo médico mais indicado, o mais renomado de Porto Alegre. Foi então que chegaram até o doutor Klaus. Decidiram fechar com ele mesmo o procedimento. Foi aí que o sonho se transformou em pesadelo. Na primeira consulta, o médico já começou a mostrar o perfil abusador. Ele começou a inserir os dedos dele na minha boca, dizendo pra mim que era só pra saber se a ponta do meu nariz baixava, se eu falasse. E ele enfiava os dedos no meu nariz, simulando uma... como se estivesse eu fazendo sexo oral. No dia da cirurgia, o médico deu um remédio com efeito parcialmente sedativo. O sono veio, mas a vítima continuou consciente. Ela diz que ele voltou a tocar a paciente em regiões do corpo que não tinham nada a ver com a área em que a operação seria realizada. Ele falou, não, não se entra de calcinha na sala de cirurgia. E ele tirou a minha calcinha. E ele viu que eu fiquei... eu fiquei sem reação, assim, nervosa, envergonhada. Ele ficou acaricendo meu seio. No que ele passava a mão, ele inventava uma história. O resultado da cirurgia não foi o esperado. E ela teve que refazer o procedimento. E, mais uma vez, foi abusada sexualmente. Ele pegou minha mão, como se quisesse me acalmar, conversando, e colocou na virilha dele. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso está acontecendo? Dois endereços ligados ao médico foram alvos de um mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Civil por causa das denúncias. O suspeito foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Quantas mulheres ele já não abusou? Então, eu espero realmente que ele seja preso. Geralmente, essas pessoas são poderosas na cidade, são renomadas, com sobrenome, o doutor, a doutora. Procure alguém da sua confiança, não tenha vergonha, não se cale. Foi o mesmo caso de João de Deus. Uma falou, ninguém acreditou. Aí a outra falou, mas será? Será que é possível? Um cara tão bonzinho, não sei o quê, tem o nome de Deus. Um cara que fala mansa, passou a mão, pediu para te ver, tuas partes íntimas. É sacanagem. Denuncie, não tenha medo. E as mães, por favor, porque tem mãe que não sabe ouvir os filhos. As filhas têm que acreditar. Você vai ver o que vai acontecer. Isso aqui vai passar, você imagina, desde 2000, 2002. Ah, mas isso já faz cinco anos que ele fez comigo, Geraldo Luiz. E aí, passou a tua dor? Passou o teu trauma? Passou a tua vergonha? Passou a tua vergonha? Passou a tua vergonha? Passou a tua vergonha?